Ah, meio-dia, bem louco A noite inteira, um bobo, um tosco Fumando, bebendo, perdendo tempo Com más companhias, loucão, lamento O tempo tá passando, ai que tormento Aí eu, aí eu, pô, não tô aguentando Não tô aguentando Lamentável, compadre Assim tá você Tô aqui pra te dar uma ideia Tente entender MCTuzinho na banca chegando aqui devagar Devagarinho, é claro, quero te falar pra você É o seguinte, tenta entender Para de panguar, para de cheirar, para de beber Para de beber, aquela novinha que tá do seu lado Amanhã ela sai correndo, sabe por quê? Se você tiver falido, atolado Ela corre atrás de outro Que pode bancar aquele tipo pavão ao lado Tá ligado? Então é o seguinte, vou falar pra você Tente entender Para de ser otário Para de se matar Para de se vender É isso mesmo Vá pra igreja, busque a Deus Dá tempo ainda Seja um dos meus Também já fui loucão, doidão É, você pode tá dando risada Quem é esse cara aí? Esse tiozão Falando merda aqui no YouTube? Pô, eu queria ver aquelas mina De corpão Mansão, piscina Camaro alugado Santa fé clonado Agora esse tiozinho aí Falando um monte de coisa louca Oh, parece que ele tá traquinado Parece que ele tá cheirado Cheiradão, cheiradão, cheiradão Tô nada, compadre Tô não Tô não Também já fui louco Que nem você É MC otário querendo aparecer Ó Foi pra televisão Todos os canais, meu irmão Tava eu lá, tipo O Janjão, o Bobão Mas hoje nos caminhos de Deus Me arrependo do que fiz Sim Seja um dos meus Mude de vida Escolha uma esposa Uma mulher Sábia querida Respeite os teus filhos Reconquiste a tua família Sendo assim Você será mais feliz A ideia não é rimar Não é cantar bonitinho É tentar fazer A sua alma se salvar Aceite a Jesus Aceite a Jesus Aceite a Jesus Tchau.